Música Oi todo mundo Dito seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E ó, olha essa novidade Sábado agora, dia 22 de setembro O canal tá completando 3 anos E nós vamos ter o nosso primeiro encontrinho aqui em Salvador Luiz, como assim, mundo? Isso mesmo que você ouviu, imundinha querida Nós teremos nosso encontro, né? Nosso encontrinho aqui em Salvador Dia 22, né? Hoje é dia 20, então é depois de amanhã No Farol da Barra, às 3 da tarde Então assim, gente, fica ligado no meu Instagram, né? No meu Stories, no Twitter Que eu vou sempre passar informações Provavelmente eu vou fazer um vídeo amanhã também aqui Mas fica ligado aí nas redes sociais Pra não perder Eu sei que tá um pouco em cima da hora Mas eu vou ficar muito feliz de poder encontrar todo mundo É algo que muita gente pede sempre aqui no canal E nas redes sociais Então se você puder ir, eu vou ficar super feliz E vamos ter algumas surpresinhas por lá, hein? Eu não vou dizer nada, mas vai ter surpresinha Oi, eu sou o Luiz e você tá no canal Aquele Fã Já se inscreve se não é inscrito Ative as notificações pra ficar sabendo quando tem outros vídeos Faltam 40 pessoas, bicho Pra 170 mil inscritos Eu não acredito que a gente não vai bater 170 mil inscritos hoje, bicho Eu já quero começar o Jornal Nacional de hoje falando sobre o comeback de Vanessa Hudgens Vocês sabem que eu sou apaixonada por High School Musical Tenho todos os DVDs aqui, ó Todos os DVDs de High School Musical que eu tenho Eu tenho aqui também os CDs Ó, é... Sharpei, High School, High School, High School, High School, High School Amo High School Musical, minha vida Amo Vanessa Hudgens fez parte disso Ela é cantora, né? Atriz Tem dois álbuns Eu também tenho esses dois álbuns Deixa eu procurar Enfim, não achei, mas... Eu tenho três da Vanessa Hudgens E ela é maravilhosa E vai lançar um feat aí com dois arroba Eu não sei o nome do arroba Não achei o nome do arroba ou é da banda Não sei Só sei que vai ter ela O nome da música é Lay With Me Dia 28 de setembro Setembro, né, gente? Tá cheio de novidades Cheio de estreias Muito obrigada Obrigada pelo mimo, setembro E tá fazendo dez anos daquele álbum maravilhoso Do Pulse Cat Dolls Que tem várias músicas hit, né? Dez anos atrás O que você tava falando dez anos atrás? Com certeza você tava dançando E por falar em dançar Gente, como é que eu vou dizer isso? A arroba, que a gente não pode citar nomes Porque não é necessário citar nomes Tá lançando a versão live de Ravenna, o Naná Quando eu fiquei sabendo disso, gente Eu falei logo Gente, alguém para, Camila? Tá, chega, Camila Já deu de Ravenna Porque daqui a pouco Camila vai lançar Pra você ver só com Ravenna Só com músicas, versões de Ravenna Ravenna forró Ravenna remix Ravenna DJ Ravenna, sei lá Ravenna versão Ravenna Então assim, já deu Já deu Já colheu o que plantou Mas essa versão em especial Essa versão diferente É a versão live Que não tem o arroba Não tem o feat Então essa versão é muito melhor Sem falar que com essa versão também Camila tem a oportunidade De poder concorrer a um Grammy Isso é maravilhoso Então assim Ícone que está visando algo mais Então eu entendi, querida Entendi o que você quis fazer Tá bom Eu vou aceitar esse novo Ravenna E por falar na Camila Gente, vocês viram Que assim Eu não entendi O porquê Dela estar curtindo Fotos do Predador Ah Luiz Quem é o Predador? Bom, se você não sabe Quem é o Predador Você não está assistindo os jornais Então assim Eu não vou explicar Coisa pra quem não assiste os jornais Mas assim, gente Camila não segue o Predador Pensa comigo Vamos ficar aqui comigo Camila não segue o Predador O Predador segue Camila O Predador postou uma foto nova E Camila curtiu Como foi isso? Será, gente Que a outra rouba Não essa que a gente não nomeia A outra rouba Será que ela Não estava com o celular Né? Dessa rouba Gente Vocês estão entendendo? Será que ela não estava na foto da Camila Viu a foto lá do Predador E disse assim Ah, eu vou curtir Porque enfim Tenho que curtir Esqueceu que eu estava com o celular Da rouba Não era o celular dela Pra mim Essa é a justificativa mais plausível Ou será que a Camila Curtiu pra marcar o território Tipo o cachorro Que faz assim E faz xixi Pra marcar o território Quem sabe a curtida Não é o novo xixi Né? Das cachorras Nunca saberemos Ou já sabemos Né? Porque pra mim A minha justificativa aí Foi mais plausível E é a que eu estou acreditando Por falar na rouba Né? Lauren Haraig Nossa amiga Enquanto umas e outras Não se posicionam Né? São aí Alvo, né? De ataques Porque não estão se posicionando Contra pessoas homofóbicas E tal Lauren Haraig Foi nos seus stories E postou ali Um negócio que a Pabllo postou Né? Do hashtag E ele não Que é a hashtag Mais sensata Né? Nos dias atuais Quer dizer Ícone LGBT Né? Que apoia Né? Que é Né? De verdade Que apoia a causa E que está aí Né? Querendo salvar o mundo Porque ela podia ser Porque ela vive falando mal do Trump Né? Fazendo coisas Em prol ou contra o Trump Na verdade Mas assim Ela quer o mundo Né? Ela quer salvar o mundo Então tá querendo salvar o Brasil também Obrigado pelo mimo Lauren Com certeza agora Com seu apoio A gente vai vencer E por falar em vencer Gente Os portugueses Venceram na vida Porque o Ed Sheeran Vai fazer show lá E não só isso Olha esse vídeo Do próprio Edinho Anunciando isso Gente O Ed Sheeran Falando Portugal É a minha nova religião People in Portugal I'm coming to Lisbon And this is gonna be My first ever headline gig In Portugal It's gonna be on The 1st of June 2019 And tickets will be on sale On Thursday The 27th of September This year I'm very excited That we'll be there Portugal I'm coming Minha nova religião Também é o Luke Cantando Ghost of You Né? Icone em música maravilhosa Do álbum Ed Blunt Do 5 Seconds of Samba Gente Eu fiquei todo arrepiado Sério Pulo cagado Eu falei Luke Toma querido É tudo seu Sério gente É outra coisa O Luke cantando Ghost of You Ao vivo É minha nova religião So I drown It out Like I always do Dancing to our hearts With this ghost Oh, you said it Outra coisa também Que é minha religião É este O maior fã Da Pelo Swift Eu achava que era eu Né? Mas não sou Não sou Gente Olha esse senhorzinho De 97 anos Super fã da Taylor Que assim Vai no show Acompanha Ela já o conheceu Já tirou foto com ele Já cantou É maravilhoso Gente O maior fã Realmente Da Taylor Swift Sabe Taylor com esse carinho Com os fãs dela Né? Como disse o Paul McCartney Que é algo único E diferenciado Taylor E esse senhorzinho É minha nova religião E esse senhorzinho E por falar em religião Eu lembro de lambida E nossa lambida Do dia de hoje São essas fotos Da Lian Né? Integrante Da Little Mix Que dispensa apresentações Que maravilhosa Gente A Lian É uma obra de arte Deveria estar naqueles museus Como é aqueles museus Importantíssimos do mundo Eu não sei os nomes Porque assim Não sou culto Mas se você for na Europa Tem aqueles museus maravilhosos Que tem Mona Lisa E tudo mais Liane Sua foto deveria estar lá A Filoiz Não gostou do nome do dia de hoje Tanta gente melhor Do que essa menina Suimunda Melhor do que a Liane Suimunda É só duas Lienes juntas E isso não é possível Porque ela é única Então assim Pode espumar Espuma bem Até falecer Porque enquanto você está espumando Eu e as pessoas sensatas Estamos lambendo a Liane Essa música é maravilhosa Essa música é um poema O poema da modernidade Por favor Vamos lamber E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater Me fala Quero saber E aí bebê Vai chupar ou vai lamber Vai morder ou vai bater É você quem vai jover Mas agora eu quero saber de vocês Gente Quer que vocês acham de tudo isso Comentem embaixo Que eu quero ficar sabendo Não esquece Nós teremos encontrinho Primeiro encontrinho Aqui do canal Em Salvador No Farol da Barra Às 3 da tarde No sábado Dia 22 do 9 E o pessoal de Recife Nós também teremos encontrinho Por aí Ainda esse mês Ainda esse mês A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou